É o que eu digo, vamos abrir uma rede social e vender por lá mesmo, esse é o caminho, deixar de ser boba Que isso, você tá maluca, as redes sociais elas nem são nossas, vai ficar confiando em coisa daquele Zuckerberg É, se bem que aquele lá ninguém merece, o homem só faz o que ele quer Fechamos no site então, vamos do site que ainda tem muito trabalho pra fazer Ai, mas pensando melhor, as redes sociais ajudam tanto a divulgar o negócio Essas marcas de shampoos veganos, cruelty free, zero plástico Eu compro de todas que aparecem no meu feed Chega! Vocês tão me deixando doida Que isso, o assunto é tão complexo assim que até essas duas ficaram confusas, eu hein E você, que tá pronta, que tá pronto pra colocar o seu negócio na internet Também tem essas duas vozes falando na sua cabeça, te deixando maluquete Então respira fundo, que hoje a gente vai acabar de vez com essa dúvida de qual é o melhor veículo pro seu negócio Redes sociais ou sites E perceber que nem tudo é tão bom ou tão ruim assim Eu sou a Adri, seja bem-vindo, seja bem-vinda Pegue aí sua xícara pra gente tomar junto um cafezinho no balcão E falar de tendências empreendedoras no tempo de um café Você sabia que apesar do sentimento de insegurança das pessoas que usam a internet 93% dos conectados já realizam compras online? Também fiquei chocada Sim, minha joia, a gente não tá com tempo pra perder E se a sua dúvida é como se inserir nesse meio todo de site, blog, um milhão de redes sociais Cada uma com suas características Você está no lugar certo Finalmente, né? Se você simpatizou com o assunto, você já aproveita e deixa aí o seu like Se inscreve no canal, toca esse sininho pra você não perder nenhuma dessas dicas valiosíssimas Como as que eu vou te dar agora Combinado? E eu já chego como? Com novidades Os nossos conteúdos vão poder ficar cada vez mais perto de você Se você reparar bem, eu tô aí dentro da sua casa nesse momento Só fui no banheiro rapidamente, por isso que você não tá me vendo Mentira Agora, o Papo de Balcão também tem um grupo no Telegram Onde você vai poder ver aí, receber em primeiríssima mão Vários conteúdos maravilhosos sobre empreendedorismo E tudo mais que a gente posta aqui no canal O link tá aqui na descrição E lembrando que se você for acessar pelo computador Você precisa baixar o Telegram antes de fazer isso, certo? Então chega de ladainha que agora eu vou responder pra vocês O que é melhor? O site ou as redes sociais? Depende Calma, gente É o início de um sonho e não vai dar tudo errado, não O que eu tô querendo dizer é que a dúvida é grande E o debate também Então o que a gente vai fazer aqui é constatar Quais são os pontos fortes e fracos de cada plataforma Pra que você saiba encaixar bem direitinho o seu negócio Naquela que for melhor pra você Até porque os dois têm uma grande influência nos consumidores E o que a gente quer é vender, né? E calma que você não vai ficar confuso Que eu vou listar todos esses pontos no final do vídeo Tintim por tintim Bom, o que normalmente acontece é que a maioria dos pequenos empreendedores Principalmente no começo Acreditam que só as redes sociais vão dar conta do recado O que em muitos casos é verdade, né? Porque nas redes sociais você tem uma interação rápida com os clientes Você cria aí uma relação mais intimista, individualizada, fazendo cada venda E você não tem que fazer aquele investimento todo pra ter uma plataforma só sua Por outro lado, existem muitos casos de páginas que foram hackeadas Ou seja, que alguém conseguiu acesso a elas Ou então que elas foram desconfiguradas E tudo isso por quê, gente? Porque as redes sociais, elas não são suas Vamos assim dizer Na verdade elas são dos criadores delas Então vai ficar difícil lidar com a situação Se você depender exclusivamente dessa página E um dia do nada ela sumir Já o site tem outros pontos positivos Como, por exemplo Tudo que aparece no seu site Impacta o seu consumidor da forma que é mais conveniente pra sua marca Sem ter que se submeter a formatos que já existem Como acontece nas redes sociais Os sites, eles também monitoram exatamente a quantidade de acessos e cliques nos seus produtos Com uma precisão bem maior do que as redes sociais E ah, é importante lembrar O Google, nosso amigo de todas as horas Ele prioriza os sites na sua busca Então se um cliente for te procurar lá E você só estiver nas redes sociais É bem mais difícil dele te encontrar Outro ponto muito importante É que assim, o site é seu, né? Então você é quem manda e desmanda em tudo que acontece ali Bom, e por último eu diria que assim Sua marca tem um site, né? Um site Prestígio, né? Vamos combinar Ah, mas Trilha, eu não sei como montar meu site Eu não entendo nada de programação Já me falam que tem que pagar um monte de coisa É, minha joia realista Nem tudo são flores Pra fazer o site você tem custos Tem aí um certo investimento Como em domínio, designer Ou até um programador Que é muito importante que o seu site funcione bem direitinho Que é pra não gerar raiva, né? Nos seus futuros clientes Mas é aí que você pode ficar tranquilo Tranquila, tranquila Que pra tudo isso Existem empresas especializadas E plataformas Que te ensinam a montar o seu próprio site Eu tô aqui pra descomplicar, né não? Presta atenção A melhor notícia desse vídeo todinho Vem agora Na dúvida Entre escolher entre um e outro Você faz o quê? Você pode escolher até os dois Uhul! Sabe o que acontece? Tem vários dados indicando Que a melhor alternativa É estar presente em ambas as opções E aí buscar estratégias de marketing digital Pra cada uma dessas ferramentas De acordo com o seu público Inclusive, gente Tem vídeo sobre marketing digital aqui no canal Depois você clica aqui pra dar uma olhada Você gostou dessa solução dupla, minha joia? Então anota aí os pontos fortes e fracos De cada uma Como eu tinha prometido no início do vídeo As redes sociais são gratuitas Pra ter uma conta É só criar um perfil Lá você tem muito mais interação com o seu público, né? Os seus clientes conseguem acessar De um jeito muito rápido Muito fácil E tem um público expressivo Já que em média os brasileiros passam 13 horas do seu dia em redes sociais Também fiquei chocada novamente Gente, você já pensou nessa vitrine? Agora, o site tem serviços online como o e-commerce Eles geram segurança e confiança Já que os sites podem adquirir selos oficiais pra isso O que permite, né? Que os dados bancários Os formulários cadastrais Estejam bem seguros durante essa compra online A gente não tá dizendo que não seja tranquilo Comprar em redes sociais Só que elas não têm esses selos Que garantem a compra segura Eita, editor! Quantas vezes eu falei segurança nessa frase? Segurança Seguro Segura Segura Segurança Isso só comprova, gente Que o assunto é sério mesmo Pra gente não cair em roubada, né? Bom, e por último Você tem melhores formas de busca e resultado Que pode ser encontrado facinho Num site de busca E converter acessos Em informações precisas pra você E por fim Aí vai o questionamento Onde você quer estar Quando seus clientes te procurarem? A sua intuição é sempre a grande guia Eu, por exemplo Eu quero que você esteja aqui comigo toda semana Então você curte esse vídeo Se inscreve no canal Toca com esse sininho Pra não correr o risco De você esquecer de mim No nosso próximo encontro Eu espero que você tenha gostado Um beijo grande E te espero semana que vem Pro nosso próximo café E te espero